Governo inaugura fato inseguro para sobrevivente em Hospital Regional Eduardo Ximenez, Balcau. Governo de o ministro da Sáudia, a motocro a agência internacional, inaugura fato inseguro e o Hospital Regional Eduardo Ximenez, Balcau, onde assegura sobrevivente com a violência baseada na rua. Vice-ministro da Sáudia, assunto opressionalização hospitalar, Flávio Brandão de Arousa, profissional da Sáudia tem que treinado no prepara mentalidade hodiak 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 for assistência para vitima siram. E a Sáudia tem que apropriar o isolado e de fato, e quando está investindo, é uma ideia e a gente não faz isso, e nem a área ainda. Então, não tem que ter mudança hoje em dia. Também, e essa é o resultado de hoje. Então, a Sáudia, parabéns para a indigência do mesmo treino. E a área ainda não é o nível de função, o fato ainda mesmo é ir, oito votos inteligentes, se for resultado de dia. Representante Rússia e Exência Domingos Bernardo Hadetan, estabelecimento fato inseguro e a facilidade da saúde não é importante, ato fornece apoio-serviço essencial para a sobrevivente, por que asseguramos privacidade e não confidencialidade. Nós temos a capacidade, o pessoal de saúde é o tema, o pessoal tem treinado, o fato tem que ser seguro e confidencial, a vida é sobrevivente, a vida é muito paciência, também tem que ser atacado, tem que ser sensível, e o pessoal de saúde tem que ser reconhecido, o Conselho vai ser bem, mas também vai ajudar. Entretanto, representante, presidente e autoridade do município Baucau, Maria Celestina Viga-Satetan, município Baucau, tem que ser município de seguro, Bahia e Maroto, onde ele participa e o processo de desenvolvimento. A violência presidita da autoridade, sente ver essa instância, vai no coração fato inseguro e daném, também a resistência, fato inseguro e daném, vítima, violência doméstica, uma violência baseada no gênero, se recebe e oportunidade, o acesso vai ao serviço de saúde, essencial e bem importante, tem que ser, pode facilitar a vítima, se irá, pode ir a metar o caso de Roma. Dadauné estabelece o nosso fato inseguro e o município Lekisá, Gleno, Viqueque, Baucau, Dili, Lautem, Cova Lima, 9,5, Feliciano Fernandes e o Belo Zémen.